Lá vem você, né? Lá vem você abusar, né? Lá vem você abusar, né? Lá vem você abusar Olá, meus filhoticos! Pois é, hoje é Fustreca que está aqui, me fazendo companhia nas minhas gravações O límpio, não sei onde que está. Aí minha coxina! Ah, viu? Isso aí tira toda atenção, porque o pessoal não presta atenção em mim, presta atenção nos gatos, tá? Então, ignore Fustreca lá atrás, presta atenção em mim, coisa! Vamos lá falar um pouquinho sobre Botox Vegano da Bio Vegetais, tá? Eu falei a vocês que depois de 15 dias eu ia voltar pra falar aí do Botox O que foi que eu achei, depois das lavagens, né? Se deu certo, se não deu, como é que tá os cabelos Então vamos... Bom, meu amor, nesse passado mais ou menos 15 dias que eu fiz esse Botox Eu juro que eu fiquei quase uma semana... Não, quase não! Eu fiquei uma semana sem lavar o cabelo Pois é, depois que eu fiz o Botox eu fiquei uma semana sem lavar o cabelo Tá? A porquinha Não tive tempo Não tive tempo de lavar este cabelo Realmente, eu não te dei essa vez, não tive tempo não O negócio complicou Que até pra lavar o cabelo foi... O cara foi certo Mas a gente lavou, né? Hidratou Ele tá aqui lindo, maravilhoso Não sei o que Então vamos lá falar Eu quis trazer novamente esse vídeo sobre esse Botox e fazer uma reclamação Viu, Vegetais? Por favor, né? Distribui isso aqui e troca essa embalagem Além de distribuir o Botox Troca essa embalagem, tá? Bom, eu paguei R$25,00 nesse Botox E ele vem... Dois frasquinhos, cada um com 100ml E o que tá mais cheio é o reabilitador térmico Porque eu só uso quando eu faço escova no cabelo E o Botox que tá aqui dentro não dá nem... Não dá nem... Pra fazer cosquinha, né? No meu cabelo não dá Então fazer o quê? É... Se você escolher levar pra aplicar no cabelo de minha mãe Mas não vai dar essa quantidade que tem aqui Não vai dar pra aplicar no cabelo de minha mãe Então por isso que eu nem levei ele Deixei ele aqui, tá? E começou a saga de procurar novamente este Botox Porque todo amor que eu me dou bem com o produto Eu não acho novamente Foi igual aquela celana de coco da Vita Seiva Não tem lugar que eu procuro, eu não acho E no site, o único site que eu achei tá esgotado, tá? Então, esse Botox Vegano Eu gostei muito do resultado que ele deu nos fios Ele realmente hidratou profundamente Use os meus fios Eu tava sentindo o cabelo Sabe aquele aspecto de cabelo... Quem já usou... É... Eu tava de leão e eu me achava linda Que sará... Ai... Imagina aí, né? E eu, meu cabelo, eu tava sentindo que tava com aquele aspecto Realmente de que eu passei ferro nos fios O Enê dá uma dessas, tá? O cabelo, às vezes, fica aquele aspecto de que Você tá passando ferro, né? E ele tirou o aspecto que eu tava achando Que o cabelo tava Ele realmente alisou aqui atrás Tá sem ondulações nenhumas Quando eu lavo, eu percebo isso Diminuiu bastante a ondulação daqui de trás Mas agora aqui da frente, eu não sei o que vai acontecer Porque esse cabelo aqui da frente tá ondulado Eu tive que passar a prancha Né? Aqui na frente, meu pai do céu Mas... Fez o efeito que eu tanto queria Que era tirar a ondulação Que tava aqui atrás me incomodando E diminuir o volume Ele realmente baixou a minha raiz Que tava super alta Como vocês viram no vídeo Vou deixar aqui embaixo pra vocês O vídeo do passo a passo desse Botox Tá? E... Como eu falei Gostei bastante do resultado Ele diminuiu o volume Bastante Amançou a minha raiz Tá? E uma coisa que eu acho que eu não falei no vídeo É... Ele é liberado, tá gente? E outra coisa Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo Crespo cacheado É... Ondulado Quimicamente tratado Tá? Guardindina É... Tio glicolato Amônia Enê Porque ele aqui não tem especificação Se pode E se não pode Tá? Mas antes de você usar qualquer Botox Qualquer progressiva Qualquer química nos fios Faz teste de mecha Tá? Pra depois não me dizer Ah, foi ele que indicou e meu cabelo caiu Porque o pessoal tem dessas também, né? Eu indico uma coisa Dá errado É a culpa minha Fazer o quê? Então É as meninas loucas aí Que ficam perguntando Ah, é compatível com o Enê É compatível com o Enê É compatível com o Enê Pode usar, tá? Usem e abusem Qualquer tipo de cabelo Qualquer tipo de química Pode usar Como é que eu uso Botox Qualquer Botox Eu uso uma vez no mês Não tem necessidade de estar usando Botox a cada 15 dias Eu vou explicar direitinho Porque a minha amiga Gina Carla Viu me perguntar Sobre esse negócio que eu falei De que eu uso Botox uma vez no mês Mas dependendo do Botox Eu uso a cada dois meses Simplesmente assim Esse Botox em si Como eu falei a vocês Ele alisou bastante os meus fios Então já tem 15 dias que eu usei ele E eu tô vendo que não vai ter necessidade nenhuma Daqui a 15 dias Eu aplicar um Botox novamente Tá? Por quê? Porque o cabelo ainda tá bem domado A minha raiz tá do jeito que eu gosto Não tá muito alta Mas Tá com esse volume Que eu acho que ele fica bem mais natural Certo? Não tá aqui negócio chapado Então eu gosto assim Então Dependendo do Botox Eu só uso aqui a dois meses Progressiva A cada seis meses Por que a cada seis meses? Porque dependendo da progressiva que eu der Não tem necessidade de usar a cada três meses Tá? Entenderam? Pois é E outra pergunta que me fizeram também Que eu quero responder nesse vídeo do Botox É o seguinte Me perguntaram que A cabeleireira dela Deu progressiva no cabelo dela E pediu pra ela lavar daqui a dois dias Gente Já tem progressiva no mercado Que não precisa vocês fazer isso No mesmo dia No mesmo dia Vocês podem lavar Pode ser progressiva de passo único Tá? Que é aquela que você Só lava o cabelo uma vez Aplica Prancha E vai embora Mas tem algumas progressivas Que realmente Pede pra você ficar Dois dias Com ela nos fios Eu quando eu tenho clientes Eu não faço isso Ela pode pedir a vontade Que me deixa lá no cabelo Pra poder lavar daqui a dois dias Eu não faço isso Eu prefiro ter o trabalho De que? Esperar a cabeça esfriar Lavar a cabeça E pranchar e escovar novamente Do que a cliente Vim pra cá me dizer Que o cabelo dela Tá com queda Depois de uma progressiva Tá? Então Isso vai de profissional Pra profissional Eu tô dizendo Eu Linha Reis Eu faço assim Então toda mão Que eu dou progressiva No meu cabelo Eu lavo no mesmo dia Eu dou o produto Porque a progressiva Que eu uso no meu cabelo Ela pede pra dar um tempo de pausa Secar o produto nos fios Planchar Então nessa planchada aí Eu espero a minha cabeça esfriar E vou no lavatório Retiro o produto Uns 90% Escove e prancho novamente É assim que eu faço progressiva Tanto em mim Como em clientes Mas isso vai de Profissional Profissional O vídeo Ela sempre fala do Botox Eu já Bananei tudo aqui Já misturei tudo aqui E pra encerrar Botox Então eu me sossego um pouquinho Em relação a esse aqui Porque se eu gostar do outro Eu vou comprar outro Mas esse aqui Me surpreendeu bastante Por ser vegano Ele alisou bem mais Do que os outros aí Que eu venho usando E não trago resenha pra vocês Por quê? Porque eu não gostei Então quando eu não gosto Eu não trago resenha Meu amor Tá? Entenda Então os outros blocos Que eu usei Tá? Antes desse Não fez o efeito Que esse aqui fez Ele alisou bastante Meus fios Certo? Ele é orgânico Ele contém Estato de bambu Queratina vegetal Biotina Óleo de coco Buriti Abacate E linhaça Tá? Tá aqui Diquinha pra vocês Botox Vegão Da Bio Vegetais E é isto aí Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dê like aí Porque esse cenário Deu trabalho de fazer Certo? E ficou tão bonitinho Né? Dê like, tá? Assiste o próximo vídeo E até O próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau